E aí seus puta, aqui é o Rochal Eu hoje eu tô na conta do Wolf Daly Que por acaso é o meu tio Esse cara aqui começou a jogar pouco depois de mim Uns dois, três meses, sei lá Ele começou a jogar porque eu tava jogando Aí beleza Ele tem um tiquinho de sorte, ele pegou uns Uns Night Fives Aí beleza, tranquilo E Ele já faz Tudo certinho, dragão Dele funciona bem, ele tá até melhorando Toa ele fecha normal É Eu não sei se ele parou de fazer aqui no hard Ou se ele agarrou Duvido muito que ele tenha agarrado, acho que ele só não fez ainda Mas Toa pra ele não é problema O que eu queria falar com ele era da defesa dele Velho, a sua defesa funciona muito bem Muito tanque Só que eu não gosto da ideia De deixar o Os seus Beastmonkey Lento O meu time lento não conseguiu aguentar Por causa que Você, o seu time é lento Então Você meio que tem vantagem Mas Como é o time rápido O que me matou foi aquele teste Porque o meu Meu Sigmaros É de água Se eu tivesse um Akamarmir de Fez estrela Eu acho que eu teria ganhado Por falta de dano No caso Mas Os seus Beastmonkey São tanque Ao inferno Só que Eles são muito lento Ainda acho que você devia tirar essa runa 2 de velocidade E E meter Speed nesses bichos E até um Até estourar Olha lá Tem que ter 40 de velocidade O Shio Não Os bichos Nossa Esses bichos É muito devagar Não Mas beleza O Shio dele Funciona bem Lá na defesa dele E tá tranquilo Caso ele ficar defesa dele Só falando Caso ele queira fazer Alguma coisa Mas É Retardada Que Dê mais trabalho ainda Que eu acho Que poderia Que seria melhor Assim Porque Pra mim Slot 2 É Speed Se você Não tiver Algum monstro Tipo o Leo Pra fuder Speed Não tem necessidade Não Depois eu vou fazer um time Pro Leo Na minha conta Mas o Veromus dele É rápido o suficiente Pro Dragão Tem até que falar Do time de Dragão dele Que Acho que ele quer melhorar Ele Eu tava falando Que ele pra upar Ele pegou Um Diacolantor De água Depois eu vou mostrar Mas O Veromus dele Tá com 170 170 180 Speed É o ideal Pro Pra Dragão O Baretta dele Também pode usar Em Dragão Mas Ele usa O Verde Hill De Leader Que é melhor Então o Baretta Não precisa Mas O Baretta dele Ele precisa Colocar De Vilmon Depois Pra poder Subir mais Em Toa Hard Porque Toa Hard É só Dot É só Dot E não Deixar O cara Se mexer Eu acho Que ele Com Bando Com O Mave Aí fica Perfeito Porque Aí de 3 turnos Seu Skodal Vai pra 2 E o E o Mave Você runa ele De Violent Então Essa Skill dele Tapa quase o tempo Todo Você vai só usando Por isso Que ele é muito Bom Em Toa Olha lá O Jack O'Lanter Dele De 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 Água Cheating Sei lá Como é que Esse negócio Chama Mas Pra ele Progredir Agora Ele precisa Só Melhor Farmar runas No caso Dragão e gigante O tempo todo Acho que Ele até poderia Usar O O Brian Em Toa Só que Teria que Deixar ele Muito mais Rápido Ele tá Muito lento Pra fazer Em Toa Ou Até mesmo Em Gigante Se quiser Colocar um time Fui Ou E alguém Morre Só o Cara Revive Muito fácil Mas Pra Defesa Dele E Pro Ataque Eu acho Que eu Usaria Essa Catarina Aqui Mais Porque Ela é Muito Forte Na defesa Ela é Um Pé No Saco Constante Você Coloca Ela de Líder Com 33% Aí Você Deixa Seus Best Mock Com 67% Por Aí 60% De Taxa Crítica Mete Um Dano Crítico Enorme Nesses Caras Aí Que Vai Wipar O Time De Todo Mundo Vé Eles Vai Limpar O Time De Todo Mundo Ainda Mais Com A Camila Os Caras Vai Ter A Seguinte Opção Ou Ataca Camila Que Não Morde De Jeito Nenhum Ou Ataca Os Best Monk Que Tem Mais Vida Base No Jogo Aí Você Coloca Mais Alguma Coisinha Para Encher O Saco Um Veromus Da Vida Porque A A Camila Já Se Cura Pra Caralho O Veromus Não Se Cura Mas Se Cura Quando Te De Buff E O Retest Dá Uma Curazinha Boa Você Tem Um Potencial De Matar Várias Pessoas De 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 Mas Pra Ataque O Shiu Remove Buff Ele Linda Ele Precisaria De Outro Demid De Area Mas Ele Tem Os Beastmonkey No Caso Ele Poderia Usar Os Beastmonkey Dele Como Por Exemplo A Catarina De Líder Os Dois Beastmonkey E O Shiu Como Ele Vai Fazer Os Beastmonkey Dele Nuker O Que Sai Vivo Depois Do Ataque De Esses Dois Caras Vai Ser Só Bicho Tank Os Squish Melhor Falar Chandra Também Vem Depois Ele Tem Que Colocar Uma Ordem Nisso Aí O Chandra Vem Depois E Termina De Limpar Os Caras Vai Ser Uma Defesa Vai Ser Um Ataque Fortíssimo Dá Pra Fazer Um Ataque Com Monstros Em Vida E Dá Pra Fazer Um Ataque Com Monstros Em Em Ataque Mesmo Porque O Galho Só Quebra Defesa E Poderia Usar O Galho Pra Poder Quebrar Defesa Mas O Buff De Ataque Não Fala Nada Mas Essa Bichinha Aqui Eu Acho Ela Até Melhor Que O Xiu No Caso De Ataque Em Arena Por Causa Dessa Terceira Skill Dela Aqui A Terceira Skill Dela Dá Dano Proporcional HP Em Todos Os Inimigos E Remove Todos Os Buffs E O Número De Buffs Que O Inimigo Um Puta Dá Pra Limpar O Cara E Deixar O Bicho Dormindo Se Ele For Mais Rápido Do Que Se Os Bichamon Ele Vai Perder Um Turno Além Disso Se O Negócio Bufando Ataque Critical Hate Que Vai Ser O Crítico Que E Com Essa Leader Skill Aqui Você Pode Até Deixar Ele De Leader Pra Poder Completar Os Negócios Dos Bichamon Ou Se Não Mesmo Até Para Os Nukers Se Ele Tivesse Um Outro Nuker Ou Ele Pode Colocar A Corona A Área O O Galion E O Amir Ia Funcionar Do Mesmo Jeito Ou Se Ele Pode Fazer Esse Tipo De Ataque Aqui Mesmo Pra Ele Não Faz Tanta Diferença Assim Eu Acho Na Minha Opinião Acho Que Não Preciso De Teomars Não Acho Que Eu Prefiro Bater Em Área Do Que Fazer Um Time Full Protect De Teomars Não 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 Esse Negócio De Protegendo Um Monstro Só Não É Pra Minha Prefiro Matar Todos De Uma Vez Só E Ficar Livre De É Mais Prático É Muito Mais Prático Depois O Time Inimigo Ganha Proca 7000 Vezes E Geralmente É Isso Que Acaba Fazendo A gente Perder Como Em Arena Tem Como Recuperar Porque Se Você Perder Você Vai De Novo Mas Em Guild War Não Tem Então Eu Acho Mais Seguro Pelo Menos É O Que Eu Penso Ele Tem Um Ataque Bom Tem Vários Ataques Bons Ele Tem Uma Defesa Ótima É Só Ele Arrumar É Só Investir Nessa Camila Que Passar Para Seis Estrelas Ó Para Arrumar A Camila Você Tem Que Fazer O Seguinte É Ataque Critical Damage Ataque Acho Que Nem Critical Damage Acho Que Você Pode Colocar Speed Ataque Ataque E O Máximo De Vida Que Você Conseguir Em Substatus Máximo De Vida Pega Só Vida Substatus Esquece Dano Crítico Esses Negócios Assim Coloca Ataca Speed Ataca Ataque E O Máximo De Vida Para Você Conseguir No Substatus Se O Substatus Que Tem Muita Taxa Crítica Aí Você Pode Considerar E Colocar Um Dano Crítico Na Quatro Mas Isso Que É Uma Camila Chata Os Beastmon Que Eu Colocaria No Caso Se Eu Fosse Fazer Um Ataque Com Eles Speed Dano Crítico HP E O Máximo De De Taxa Crítica No Substatus Eles Iam Bater Demais Velho Tipo Seu Beastmon Que Eu Vi Que Bate 13 Mil No Caso Mas Eu Já Vi Um Beastmon Que Com Com Muito Menos Vida Bater Praticamente Isso Também Em Monstro Sem Sem Taca Defesa Quebrada Só Que Etava De Era Até Um Kumar E Tava Solando Femmon Hell Eu Sei Que Seu Xandra Sola Femmon Hell Mas Eu Acho Que Daria Pra Você Colocar Muito Mais Dano Nesses Caras Velho Acho Que Eu Prefiro Rápido Rápido Ao Caralho Eu Já Falei Pra Você Colocar Rápido Mas Se Você Falou Que Vai Perder Muita Vida Vai Perder Dano Então Deix Brabo Tenta Conseguir Umas Runa Violent Ou Nem Vale Acho Se Usa Energy Tenta Conseguir Umas Energy De Dano Crítico A Speed Uma Boa No HP6 Que Você Vai Causar Praticamente O Mesmo Dano E Vai Ser Até Melhor Porque É Se Tem Um Pocado De Food Praticamente Tem Muita Food Não Sei O Ele Tá Esperando Com Essas Food Mas Tem Uma Coisa Ali Que Serviria Muito Bem Pro Galho Dele Esquilar Pro Galho E Pra Orion Agora A dúvida É Ou Colocar Orion Na Orion Ou Colocar Orion Na De Dark Sei Lá Né Full Skill Ia Funcionar Melhor Mas Aí Eu Já Não Sei O Que Ele Vai Querer Fazer Ele Tem Várias Opções Pra Fazer Como Pode Ver Ser Um Monstro Na Arena Conseguir Pegar Conker 2 Até Mesmo Conker 3 Se Ele Focar Bem E Conseguir Mais Cristais Porque Pra Você Continuar Seguindo Você Tem Que Ter Cristal Pra Poder farm Ou Se Você A Comprar No Máximo Aumentar Minha Arena Eu Só Vou Terminar Um Negócio Ali Pra Fechar O Toa Porque Já Tá Passando A Hora E Eu Vou Arrumar Meu Time De Arena Com Certeza Mas Os Bichos De Monk De São É Muito Devagar Eu Não Consigo Entender Tá Eu Perdi Pra Defesa De Duas Vezes E Se Ver Omos De Líder Enchendo Raio Depois Resumentou A Vida Dos Bichos E Eu Consegui Eu Não Entendi A Defesa Muito Tanque Faltou Dano Faltou Dano Pra Eu Conseguir Ganhar A Defesa Dele Eu Até Tentei Duas Vezes Mas Na Defesa Dele Ele Poderia Mudar Pra Deixar Ela Mais Chata Ainda Porque Se Tiver Um Não Pera 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 Isso Eu Já comentei Até Demais Skilap Ele Precisa Colocar Skilap No Panda Dele No Amir E No Baretta O Panda Eu Só Aconselho Você A Colocar Skilap Se Você For Focar Em Necropolis E Rift Fora Isso O Panda Não Vai Fazer Muita Coisa Beleza O Baretta Vai Te Ajudar Mais Em Toa Se Não Usa Em Dragão Então É Só Em Toa Mesmo Que O Baretta Vai Te Ajudar Mais Mas Eu Não Entendi Esse Shylock Mas Ok Beleza O Amir Te Ajudaria Nos Ataques De Arena Até Em Toa Porque Se Você Quiser Levar Um Nuker O Amir É a Melhor Opção Porque Em Toa Você Enche As Coisas De Dot E O Amir Bate Com Base Nos Dot Então Você Pode Colocar Dot Nesses Três Você Pode Colocar Dot Que Tem As Assim Tanto Que Depois Da Catarina Eu Quero De Qualquer Jeito Um Eladriel Se Eu Pegar Um Eladriel E Qualquer Uma Das Valkyrie Eu Quero Conseguir Fazer Facil Eu Acho Que Ia Ser Muito Bom Eu Adorava Porque Eu Olho Se For Bonito Se Não For Bonito Eu Não Tô Nem Por Exemplo O Panda O Panda Eu Acho É Foda Pra Caralho Ele Faz Muita Coisa São Muito Bom São Ótimo De Usar Mas Eu Achei Esses Bonitos Pra Caralho Mas A Catarina É Sei Lá Acho Que Eu Gosto Mais Essa Mas Enfia Devilmon Vai Colocando Devilmon No No Bareta Mesmo Eu Acho Não Sei Que Você Vai Querer Fazer Reduzir Os Turnos Da Carinha Ali Ia Ser Bom Falta Dois Cinco Sete Devilmon Aqui Eu Acho Eu Não Vi Direito É Porque Eu Consegui Excluir O Áudio Do Vídeo Mas Aqui Ataco O inimigo Três Vezes E Tem chance De Quebrar Defesa Não Falou O que Escala Aquela Habilidade Resumindo Aquela Habilidade Bate Com Ataque Então Ele É Bom Então A Shihua De Lida Em Necropolis Com Ele Ia Ser Bom E Se No Caso Quiser Fazer Um Time De Necropolis Pra Poder Farmar Will Pra Poder Deixar Defesa De Mais Chata Ainda Mas O Teomars Eu Não Te Aconselho A Focar Nele Agora Ele Não Vai Fazer Nada Você Já Tem Muito Monstro Em Área Para Limpar O Time Tudo E Um Ataco Perfeitinho Fazer Um Time Full Protect De Vem Sempre Muito Acompanhando Ele Quase Todo Tempo Então Qualquer Duvida Vem Em Mim Aí Eu Sempre Ajudei Ele Foi Sempre Um Caminho Certo Não Tem Nada De Errado Na Contra De Ele Só Tem Uns Só Tem A Camila Que Eu Sou Doido Com Ela Mas Ele Seguiu Tudo Certinho Ele Eu Fui Falando Para Ele Tudo Que Eu Tinha Que Falar E Eu Sempre Pesquisava Muito No Summoners Tanto Que Eu Comecei O Canal Para Poder Ajudar Mais Gente Mas Isso Que Eu Tô Fazendo Aqui Não É Porque Eu Quero Ser Igual O Cara Que Eu Fale Não Eu Quero Ajudar As Pessoas No BR Porque Não Tem Como Traduzir Para Aqui Eu Vou Ficar Por Aqui Falou E Para Vocês